Eu já tinha te mostrado aqui a sua cozinha, que você pode estar integrando com a sala. Essa bancada, pessoal, ficou uma bancada muito grande, já está com fogão, a casa é usada. Então, o cliente usou pouco tempo, morou aqui, só mais ou menos um ano, mas aqui já está com fogão. Já tem aqui também a sua churrasqueira instalada aqui, prontinha. Churrasqueira para você usar, churrasqueira a carvão mesmo. Você que gosta de um bom churrasco. Aqui a sua pia, já tem armário aqui. A casa não tem muito armário, o cliente resolveu mudar, se mudou de anápolis, mas já tem esse armário aqui. Então, essa área aqui, olha só para você ver que área bacana, integrada. Integrada cozinha com a área de lazer e ainda dá para integrar com a sala. Então, ficou uma área integrada muito bonita, ele não encheu de pilar aqui, ficou no balanço aqui. Olha só, o tanto que ficou aberto aqui, o tanto que ficou bonito, bonita essa parte da casa. Aqui, você pode colocar mais armário aqui embaixo se você quiser. Já tem aqui a torneira, a torneira gumentizada, né, que está na moda aí agora. Já vem aqui para você. Vamos ver o que tem aqui antes de mostrar a área de lazer para você. Aqui você tem um lavabo, para você precisar de um lavabo aqui embaixo, para visita ou para você mesmo, caso você tenha ele na piscina. Tem um lavabo aqui. Aqui você tem a sua área de serviço. Para você estar, né, se a pessoa precisar lavar roupa ou alguma coisa assim, está aqui a sua área de serviço. E aqui, pessoal, a área de lazer. Para mim, ficou muito top essa área de lazer dessa casa. Por quê? Porque geralmente não é piscina desse tamanho que fazem nas casas de condomínio. Até por já ter, né, a piscina do condomínio. Então, assim, aqui tem a hidro. Você fala, não, eu gosto mais de hidro, não curto muito piscina. Aqui tem a hidro, né, tanto a piscina como a hidro é aquecida. Tem aquecimento tanto solar como aquecimento elétrico. Porque, se tiver um dia frio, você vai precisar, né, do aquecimento solar. E o sol não vai estar te ajudando. Então, você vai ter o aquecimento elétrico dela também já funcionando. Olha só o tamanhozão dessa piscina. Tanto que ficou grande, tanto que ficou boa essa piscina. Você tem a parte rasa aqui. Se você tiver criança, tal, tem a parte rasa. E ali, a parte funda. Você está nadando aí. Você está curtindo, aproveitando o final de semana. Pessoal, então, eu quero dizer para vocês que esse sobrado aqui está muito bonito. Está muito bem dividido. Está a preço de oportunidade. Sobrado que é a pessoa que fez, fez para morar. Não fez para vender. Não foi feito com esse pensamento. Então, ele fez algumas coisas no projeto que, muitas vezes, a pessoa não faz. Que é aquela janela muito grande ali mesmo. Todos os quartos. Esse aqui, principal ainda, que é de quina. Dá uma vista muito boa. Que para de lazer. E, geralmente, isso não é feito. Aqui, no lado de cá. Tem uma área verde. Aqui você tem os passarinhos. Veio me acompanhando. Aqui tem uma área verde. Deixa eu passar aqui no meio da piscina. Que possa cair. E aqui, tem uma outra área aqui também. Que você pode estar guardando bagunça. Que é onde tem mais esse corredor aqui do lado de cá. Tem mais esse corredorzinho aqui também que dá acesso lá na frente. Então, marque uma visita. Venha conhecer. Você que é aqui de Anápolis. Você que é aqui de Goiás. Quer conhecer um lindo sobrado. Você está procurando uma casa no condomínio fechado. Aqui no Ana Vila é um condomínio muito bom. Condomínio completo. Sempre quando eu filmo casas aqui, eu falo para vocês que é um condomínio muito completo. Bastante área de lazer. Quadras de tênis. Academia. Completo mesmo. Gosto bastante aqui do condomínio. Tem um padrão de casas muito elevado. Muito top. Então, marque uma visita. O que você gostou dessa casa? O que você faria diferente? Deixe aí nos comentários. Como você decoraria essa casa? O que você faria aqui? O que você gostou mais? Deixe aí nos comentários. Deixe a sua curtida. Manda seu like aí. E manda esse vídeo também para alguém. Alguém que você conhece. Que está querendo comprar um imóvel. Que está procurando uma casa desse padrão aqui na nossa cidade. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.